Abandonei a querência, contrarei meu coração Por andar muito cansado, a vida que leva um pião Trabalhava noite e dia, nem pagava quase nada Arriscava minha vida, laçando boi na invernada Cada cidade vivo de recordação Quase morreu de saudade das coisas do meu rincão Cada cidade vivo de recordação Quase morreu de saudade das coisas do meu rincão Peguei meu cavalo usando companheiro de jornada Regentei pra uma prenda, era minha namorada Fiz a gaúcha chorar, quando eu lhe disse assim Fui de vez do meu cavalo e nunca descansa de mim Tem certas coisas que machucam o coração Lembrou meu cavalo usando e as coisas do meu rincão Tem certas coisas que machucam o coração Lembrou meu cavalo usando e as coisas do meu rincão Dizem que até os passarinhos não se escutam mais cantarem Depois que eu vim embora, voaram pra outro lugar Lembrou das brigas de fogo, do Brasil e do Zepul Da noite de lua cheia e as caçadas de tatu Oh meu cachorro latindo lá no capão Lembra minha prenda linda e as coisas do meu rincão Oh meu cachorro latindo lá no capão Lembra minha prenda linda e as coisas do meu rincão Coitado de um pobre cão Estranha a barbaridade Saindo lá da campanha Pra morar cada cidade É uma vida diferente Não tem nem comparação Quando lembra suas coisas machuca teu coração Ando sofrendo, pois tenho muita razão Estava muito acostumado com as coisas do meu rincão Ando sofrendo, pois tenho muita razão Estava muito acostumado com as coisas do meu rincão E aí E aí E aí E aí Obrigada.